e fala aí galera beleza bom vou começar mais um vídeo aqui agora dessa vez aqui eu vou mostrar para vocês esse clássico aqui do fliperama né é o quarto ou quinto episódio da série é a era de ouro do fliperama então eu vou mostrar para você aqui esse jogo que chama Mad Dog McQueen ele foi um dos primeiros ou se não o primeiro né jogo aí a a ter essa engine que era jogo de tiro você era a primeira pessoa pegava a pistola na mão lá da máquina tirava a pistola lá e apontava para a tela e atirava na máquina né lógico via laser nessa não destruir a máquina então foi aí uma revolução muito grande tendo em vista que esse jogo aí apareceu nos fliperamas se eu não me engano em 1990 bom antes de eu mostrar um pouco do jogo aí você tá vendo alguns vídeos do jogo eu vou falar um pouquinho aqui sobre o jogo um texto que eu deixei meio selecionado aqui Mad Dog McQueen como eu já disse é o primeiro jogo de vídeo né é usando laser disc e live action lançado pela american laser games ele apareceu originalmente como um jogo de tiro arcade em 1990 como eu acabei de falar né ele ganhou muita atenção pelo seu estilo real de vídeo tendo semelhança com os grandes westerns de Hollywood os grandes clássicos do faroeste americano né é o jogo assume o no joga no jogo né o jogador assume aí o seu papel em primeira pessoa de um entre aspas estrangeiro né que é o pistoleiro que a chega na cidade um indivíduo sem nome que é calvo cavalga em uma pequena cidade pacífica e a cidade também é sem nome e descobre que a filha do prefeito foi sequestrada por uma gangue de bandidos que trabalham para um vilão chamado Mad Dog McQueen que aí é onde vem o nome do jogo né é ela é dada a ele é dada uma breve descrição da garota citada por um velho garimpeiro por sinal tá aí na tela para você e a possibilidade de passar por grandes desafios o texto é um pouquinho maior vamos ver se eu consigo encurtar é Mad Dog McQueen define a tendência para a maioria dos futuros lançamentos da american laser game esse jogo de primeira pessoa é o primeiro né este jogo é o primeiro é de vários queriam usar o mesmo motor simples em que quase todas as ações possíveis são realizadas usando um revólver de seis tiros controlado por um mouse ou um revólver na versão de pc né na versão real do fliperama era só o revólver mesmo tem três níveis de dificuldade estão disponíveis a partir do início em algumas partes do jogo que não são showdowns a recarga pode ser feita ilimitada no fliperama por exemplo você abaixava a arma ela recarregava né é em qualquer momento durante o jogo você poderia recarregar arma é matar um cidadão ou ser alvejado por um bandido resulta na perca de uma vida e em em seguida por um clipe mostrando um agente funerar funerário de meia idade né comentando sobre as ações do jogador a edição do arcade que foi lançado com quatro diferentes configurações de hardware usando um leitor de disco a laser né lógico um 3do e um sistema baseado em pc versões home foram lançadas pela sega cd pc cdi mac cdrom interativo e também o multiplayer 3do a mad dog macrim foi o primeiro da série lançado pela american laser games né é e também aí relançado por várias outras marcas como eu já acabei de falar e deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui e vamos ver em 2009 o jogo foi portado para o nintendo ui como mad dog macrim pacote gums liner é gums linger inclui nesta coleção a sequência mad dog 2 ea gold lost e também a bound haunted a última e em 2009 que foi lançar que foi lançado em 2011 2011 desculpa tá que também foi lançado aí para vários outros sistemas tem mais alguns títulos aqui para mim ler mas eu não vou ler nada agora não eu vou mostrar para você e um pouco do gameplay desse jogo é vale lembrar que eu não tô com o jogo eu tô usando uma versão é uma um como que eu posso dizer uma iso do dvd então eu tô rodando ele no meu media player é que não vai ser muito boa aí a a jogabilidade e às vezes se aperta o botão do mouse aqui que eu tô usando o mouse por exemplo ele não atira e por aí vai bom inicialmente aqui nessa versão você tem apenas duas versões para escolher aqui ó essa cara de assustado é a versão mais fácil e essa cara com bandido aqui que é o mad dog macrim é o mais difícil como eu não tô com a pistola e também não sou lá aquelas coisas vamos começar com o mais mais fácil né não consegui zerar esse jogo no fliperama escuta aí a trama olá forasteiro precisamos da sua ajuda o bando de med dog macrim se apossou da cidade o prefeito e a filha foram levados como reféns para o esconderijo de med dog e o xerife foi trancado na cadeia e nós a gente pode ajudar ótimo a uma coisa mais importante você fala de uma tá vendo eu já tentei você viu que deu a mira ali eu tentei acertar e não deu não vai não tem jeito quer ver agora mostrar o agente funerário é melhor que aperfeiçoie a pontaria forasteiro só lhe restam duas vidas agora vamos tentar de novo uma coisa mais importante você fala de uma eu apertei novamente não foi é muito complicado aqui eu até tenho aqui o emulador do 3do é um pouquinho mais fácil mas não é mais fácil você atirar mais de comandar o mouse não é tão fácil parece que você tem que usar esse que você vai usar que o joystick então não não dá muito certo mas vamos tentar mais uma vez uma coisa mais importante você fala de uma tenta apertando o mouse aqui igual não é tão louco não foi não deu é isso que ela tá na versão mais fácil né no nível mais fácil aí parece que esse bom moço participou do seu último tiroteio é hora de levá-lo para o cemitério e vamos fazer o seguinte vou deixar passar aí um pouquinho a abertura do jogo né para você acompanhar e um pouquinho da história do jogo vamos lá o método e a coisa está no ar um vento ruim que sopra mais notícias mad dog macri sua quadrilha de bandidos estão chegando na cidade os cidadãos estão morrendo de medo a cidade está deserta até o mato seco não se atreve a rolar ao longo das ruas hoje porque esse sujeito são ruins bandidos rápidos do castilho nós temos um xerife mas precisamos é de um pistoleiro você é bom nisso estranho você pode soltar chumbo dos bandidos pode ser perigoso mas os cidadãos daqui vão lhe ficar eternamente gratos o pessoalzinho simples mas a vira do prefeito a hora que puser os olhos dela vai ver o que quero dizer ela até vale correr um risco vamos tentar mais uma vez vamos ver se dessa vez eu tenho um pouquinho mais de sorte consigo pelo menos matar um pistoleiro uma coisa mais importante você fala de a lá você viu que ficou até até minimizou a tela mas matei dois olhos você quer tirar bem forasteiro o que eu ia dizer é que as chaves para tirar o xerife da cadeia estão com o jack face oculta ele está lá no salão bebendo vai pegá-lo vai o salão tá aqui vamos ver se é uma é meio difícil aqui ainda mais desse jeito mas vamos lá né tem que acertar esse aqui ó matei mais um tô apertando o mouse igual um louco aqui também para acertar esses tiros viu a dublagem bem clássica mesmo dos anos 80 90 né muito cuidado é o pessoal do bed dog que está aí olhando as minhas chaves forasteiro não estaria pensando em livrar o xerife estaria jaco mostre como liquidamos problemas tentei atirar não consegui tá vendo não é fácil precisaria ter realmente uma pistola coisa que eu não tenho não vamos ver se eu ainda acho uma pistola para comprar para pc muito cuidado é o pessoal do bed dog que está aí olhando as minhas chaves forasteiro não estaria pensando em livrar o xerife estaria jaco mostre como liquidamos problemas é não não dá não tem condição não vou conseguir jogar é muito complicado procurando encrenca forasteiro não consigo atirar tá apertando o mouse igual um louco aqui bom tá aí é um vídeo curto só para você ver realmente como que funciona o jogo é um jogo aí que realmente se você encontrar alguma máquina por aí compensa você perder umas fichinhas ali jogar se você tiver condição de comprar eu até recomendo porque é uma máquina e clássica que com certeza aí vai ficar é vamos dizer assim se para os dias de hoje ela ainda é uma máquina atual um jogo atual vamos dizer pelo a jogabilidade pelo projeto é nota 10 mesmo eu recomendo você nem que for para achar uma máquina dessa em qualquer loja qualquer é fliperama aí em shopping sei lá salão de jogos por aí vai compensa você conhecer a jogabilidade do jogo valeu galera forte abraço a todo mundo aí até o próximo vídeo a curtiu dá um curtiu aí se inscreve no canal fique à vontade para divulgar nossos vídeos valeu até a próxima fui tchau